Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Marcelo Suaves, sou advogado e hoje nós vamos falar da dona de casa. Como que a dona de casa vai aposentar sem contribuir e se ela for contribuir, como é que fica? Antes disso, eu gostaria de pedir a você que se inscreva no meu canal. Se inscreva, compartilhe e aperte o sininho, que assim toda vez que eu gravar um vídeo o YouTube vai te avisar imediatamente. Pessoal, a dona de casa, tem milhares de donas de casa que não trabalham fora, só trabalham em casa e olha que é muito trabalho, não é fácil não. Trabalho duro, eu sempre digo que trabalho é 24 horas, é os filhos, é a casa, enfim, para que o marido esteja lá com tranquilidade, lá no seu trabalho, trazendo o pão de cada dia para a mesa, é necessário que a mulher esteja em casa, a esposa esteja em casa, cuidando dos filhos, cuidando ali da alimentação, enfim, uma série de coisas que vocês sabem muito bem. Mas chega na hora da aposentadoria, esta mulher, ela nunca trabalhou, por exemplo, ou se trabalhou um período, parou para poder casar e ter filhos, se ela contribuiu um certo período e parou de contribuir, esse marco, quando ela parou, dali para frente, se ela ficou anos sem contribuir, ela pode voltar a contribuir? Ela vai voltar a ser assegurada, o INSS será? Pessoal, o INSS é uma, eu sempre digo que é uma moeda de troca, você contribui hoje, o pessoal da ativa e as empresas contribuem hoje para poder pagar aqueles que estão no inativo, e assim sucessivamente, se você não contribuir, você não irá se aposentar, isso é regra. Ah, doutor, mas tem uma pessoa que recebe, ele nunca contribuiu, é o LOAS, ela recebe o BPC, é o LOAS, o LOAS não precisa contribuir para poder receber. O LOAS, todo mundo sabe, não tem décimo terceiro, não passa para o cônjuge viúvo, não passa para os filhos, o LOAS é um assistente social, apenas pessoas que são cadastradas aí no baixa renda, que recebe até um salário mínimo, mas para isso precisa estar ali, preencher os requisitos ali para poder receber o LOAS, não é muito simples, tá? Tem que ter a renda per capita ali por pessoa da família, é pessoa que vive de miserabilidade, tá bom? Mas o nosso foco aqui é falar da aposentadoria da dona de casa, essa sim é o nosso foco. A pergunta é, Marcelo, vale a pena contribuir? E várias pessoas falam comigo, ah, eu não vou contribuir porque o dinheiro que eu vou juntar na minha vida depois vai valer lá para o futuro, eu não vou contribuir porque eu nunca vou aposentar mesmo, enfim, será que não vai? Será que não vale a pena? Eu fiz aqui alguns cálculos aqui, e olha aqui, vocês vão ter surpresa sobre isso. Vamos lá? Vamos para os cálculos? Antes disso, eu gostaria de falar com vocês, o que eu falei ali atrás no vídeo, você que parou de contribuir, doutor, eu parei de contribuir, o que eu faço? Você pode se dirigir até uma agência do INSS, que nesse momento de pandemia está fechada, tá? Mas você pode ligar para o 135, você pode entrar no site, aqui embaixo eu vou deixar o site, o link, você pode imprimir o carnê pelo site, todo mês, você pode ir na papelaria, comprar aqueles blocos, preencher, pagar no banco, pagar na lotérica, mas doutor, pagar quanto? Vou falar sobre isso agora, tá? Olha só, você pode pagar 5%, tá? São vários valores, até 5% para você que está inscrito ali no Cade Único e você ali que está inscrito naqueles programas, né? Do governo, então você paga ali até 5% do salário mínimo, que hoje é de 1.045, tá? Vale a pena pagar? Olha que vale, tá? Se você for pagar os 5%, tem código, tá, pessoal? Tem código, o código é o 1929. Tá, quanto que eu vou pagar, doutor? Você vai pagar 20, é, você vai pagar, perdão, R$52,25, tá? Olha só, não é, não é tão caro assim, tá, pessoal? Se você for pagar 5%, você vai pagar R$52,25 para ser assegurado no INSS, não é caro, tá? Esse valor, ele volta para você quando você for aposentar em menos de um ano, pessoal. Aí vale a pena, será? Tá, nós vamos fazer esse cálculo daqui a pouco. E você pode pagar 11%, você que não está no Cadeo Único, não está nos programas do governo, você pode pagar aí 11%, 11% falando em valores, dá quanto, doutor? Dá R$114,95. Praticamente R$115,00 você vai pagar hoje no salário, né, considerando o salário de R$1.045,00, tá? O código é o 1473, é código. E você que quer pagar mais de R$5,00, mais do que R$11,00, você pode pagar 20%, porque o código é 1406, tá bom? Você aí que quer receber acima aí, né, de um salário mínimo, mas isso aí existe em regras também, tá? Então vamos lá. Olha, você contribuindo por 15 anos, são 180 meses. Eu fiz alguns rascunhos aqui para não esquecer de nada, tá, pessoal? Então você contribuindo por 15 anos, tá? 15 anos, pagando 11%, olha para você ver que vai valer a pena. Então, 15 anos vai dar 180 meses contribuindo àquele valor hoje, né, o valor de hoje, de R$114,95. Você vai pagar o total, nesses 15 anos, R$20.000,00, R$691,00. Você vai recuperar esse dinheiro aqui em dois anos. Vale a pena, será? Apenas dois anos, esse dinheiro vai voltar para o seu bolso. Por isso que eu falo que é a moeda de troca. Você vai investir o valor, depois ele vai voltar para você. Pessoal, se você fosse aposentar com 65 anos, por exemplo, esse é um exemplo, com 65, com 67 anos, o dinheiro já voltou todo para você. E você, esse período de vida, que espero que seja longo, você vai estar todo esse período segurado, tá? Tá. Você que for pagar aqui 5%, que eu falei que é de baixa renda aqui, já falei, é menos de um ano, pessoal, menos de um ano, o dinheiro volta para você. Então, você já viu que vale a pena contribuir para o INSS, tá? A diferença, pessoal, é que você contribuindo para o INSS, você vai estar segurado lá. Se ficar doente, você vai receber. Se você engravidar, você vai ter o auxílio ali, né? O auxílio de gravidez ali. Se a pessoa falecer, eu fiz algumas anotações aqui, pessoal, para não esquecer de nada. Esse vídeo é muito importante. Se a pessoa falecer, pessoal, vai deixar para o cônjuge sobrevivente uma pensão, os filhos menores de 21 anos. Aquilo que eu falei, a diferença do Loas para a aposentadoria, tá, pessoal? É diferente, não é a mesma coisa. O Loas, se a pessoa falecer, acabou. E se a pessoa também conseguir um emprego? Olha só, se a pessoa, ela conseguiu o Loas, conseguiu agora, tá? No mês de julho, ela conseguiu. O mês que vem, ela conseguiu um emprego de carteira assinada. O Loas é cortado, tá, pessoal? A aposentadoria é diferente. Você não vai perder mais, tá? Então, você vai ter aqui todas essas garantias. Pessoal, isso é muito importante. Você reunir a família, tá? Você, mulher, que está assistindo esse vídeo, você aí, também, homem, que está assistindo esse vídeo, reúna a família, apresente esse vídeo para a família, inclua estes valores aqui, pessoal, de R$114,95, se for pagar R$11, ou até meia de 5% aqui, você vai pagar R$52,25. Inclua estes valores no orçamento de vocês aí, tá, pessoal? Tenho certeza que vai valer a pena. Você, marido, que me ouve, inclua, porque a sua esposa se aposentando vai ajudar também futuramente aí nas despesas da família e vice-versa. Conheço milhares de mulheres aí que me mandam mensagem que nunca contribuíram. Simplesmente, casaram, muito novas, e nunca contribuíram. Você que é trabalhadora rural é outra coisa, é outro sistema. Estou falando você que não é trabalhadora rural, tá, você que mora na área urbana que nunca contribuiu. Você vai ter muita dificuldade de se aposentar. conforme eu disse, é uma moeda de troca. Se você não contribuir, você não vai receber. Aposentadoria, pessoal, é o sonho de todo mundo, né, você se aposentar na melhor idade ali, recebendo aquele valor ali, pessoal. E se você não se programar, você não vai ter ali aquele benefício. É hora, pessoal, que os remédios aumentam, as custas aumentam, né, e você não pode mais trabalhar. Imagina, você, uma fatalidade da vida, ficar acamado, não aguentar mais trabalhar, é óbvio, estar acamado não vai trabalhar e você não ter uma renda. Viver ali de benefícios ali dos amigos, contribuições de colegas, é muito chato, né? Então, faça como eu já falei, volto a frisar, reúna a sua família, tá, inclua esses valores nos orçamentos, que eu tenho certeza que lá na frente você vai ficar muito feliz de fazer essa programação. Quem não tem aí uma programação de vida, futuramente acaba tendo muita dificuldade. Espero ter ajudado, envie para os amigos, você que tem um amigo, uma amiga aí que nunca contribuiu, envie esse vídeo, tá, envie esse vídeo que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Falando ainda, pessoal, naquela pessoa, as pessoas que pararam de pagar, doutor, parei de pagar tem 5 anos, tem 10 anos, não tem problema, pessoal, volta a pagar, porque vai ser contabilizado, aquele período que você pagou, tá, e esse período que você continuar a pagar agora, que você pagando, você vai estar segurado, o nome já diz, assegurado pelo INSS. Um abraço e fique todos com Deus.